A paz do Senhor, meus queridos, um abraço do Pastor Gilvã Marques, uma noite de bênção para cada um de vocês, tarde ou manhã. Não sei a hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas esse vídeo é muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. Eu quero que você assista com um som alto, se tiver no celular, fique passeando pela sua casa. São cem vezes a palavra, o sangue de Jesus tem poder. Durante cem vezes vai quebrar muitos laços, vai trazer milagres dentro da sua casa, ou no seu comércio, ou na sua loja, ou na sua vida. Deus abençoe você e vamos começar. O sangue de Jesus tem poder. 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 O sangue de Jesus tem poder.